Um mistério no campo. Você já deve ter visto a formação misteriosa de círculos nas lavouras de trigo. Mas o que aconteceu em um vilarejo no Reino Unido é assustador. Fotos misteriosas mostram um rebanho de ovelhas em um padrão circular bizarro que confundiram as pessoas, porque ele recria a imagem de uma nave alienígena. O rebanho de ovelhas se comportava de uma maneira estranha. 2020 trouxe acontecimentos inesperados e 2021 não poderia ser menos. As fotos foram tiradas por um homem que estava passeando com sua bicicleta quando viu as ovelhas reunidas. Ele estava mais ou menos a um quilômetro de distância do local quando notou de longe algo muito estranho. Ele pensou inicialmente que era uma nave espacial. Mas ao chegar mais perto, ele ficou perplexo quando confirmou que se tratava de um círculo de ovelhas. O homem que passa pelo local todos os dias disse que as ovelhas costumam fazer barulho. Mas elas estavam muito quietas e calmas. Estava tão quieto como se elas estivessem hipnotizadas. Ninguém nunca viu as ovelhas se comportarem desta maneira. Era em forma de disco, como uma nave alienígena. E até agora, ninguém sabe explicar o que aconteceu neste vilarejo. Não esqueça de comentar a sua opinião sobre este assunto. Aqui no Fatos Notícias, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.